Raramente chega ao circuito, quando chega eu fico três, quatro semanas em cartaz e o propósito da mostra era esse, entendeu? É mostrar filmes que anteciparam, anteveram, refletiram, problematizaram, né? E, enfim, refrescaram essa memória pra gente não repetir jamais, né? Não cair nunca mais numa cilada dessa, né? O cinema faz com que a gente crie mentalidades, né? Que superem certas visões que às vezes estão arraigadas, preconceitos, né? Então o cinema, através do seu poder transformador, pode sensibilizar mentes e corações pra que todos nós, de alguma forma, tenhamos uma consciência muito mais aguda e um senso crítico sempre pra lidar com episódios dessa natureza, né? Quer dizer, como recriar essa memória através desse instrumental do cinema, né? Da ficção, às vezes do documentário, não teve filmes que foram exibidos aqui sobre o Jango que fala das circunstâncias suspeitas em que ele foi morto, né? E ao mesmo tempo filmes como Bye Bye Brasil, que eram muito mais alegóricos e filmes como Caso dos Irmãos Naves, que fala de uma situação de prisão e tortura de dois irmãos, mas que não deixa de ser uma alegoria pra mostrar como na época os presos políticos eram tratados injustamente, sem julgamento, arbitrariamente. Então todos esses filmes, de algum modo, colaboram para o público ter uma visão mais ampla, detalhada e próxima, né? De um fato histórico que foi terrível pra todos nós, né? Que causou um trauma nacional. O golpe de 64 é algo que é determinante pra uma mudança de eixo na história do Brasil e a gente precisa sempre repensar, reformular, revisitar esse fato pra pensar o presente e o futuro político do país. Joel, obrigado por conversar aqui com o site das Rádios ABC, além de bater esse papo aqui na nossa transmissão especial, viu? Eu que agradeço e espero voltar aqui ano que vem no festival com um novo filme e participando desse grande momento de transformação do cinema e do audiovisual brasileiro. Valeu. Agradeço.